Mais uma sessão foi realizada nesta segunda-feira na Câmara Municipal de Alto Araguaia Projetos e indicações foram apresentados pelos vereadores e eles foram aprovados em plenário Eu fiz um requerimento ao prefeito pedindo ele para que faça a sinalização de forma adequada das vias públicas Sinalizar os quebra-molas, que instale placas indicativas para orientar o nosso tráfego E também possa instalar refletores na Avenida Carlos Guinei E principalmente nas faixas de pedestres para estar orientando melhor o nosso pedestre taraguaense